Olá, você vai ver no JPB, estão presas quatro pessoas suspeitas de estarem com menores de idade em um motel no sertão. Suspeito de matar uma jovem na capital se entrega à polícia no Cariri do Estado. Um homem suspeito de usar fotos de jornalistas paraibanas em site adulto é alvo de operação da polícia. Lançada hoje em Guarabira a campanha Natal Sem Fome 2024. E o exemplo de voluntários que ajudam mulheres a enfrentar o tratamento contra o câncer de mama. A gente se vê logo mais no JPB. JPB 2. Oferecimento. Rede Farma. A farmácia do menor preço. Quatro pessoas são presas suspeitas de estarem com menores de idade em um motel no sertão da Paraíba. Suspeito de matar uma jovem de 20 anos na capital se entrega à polícia no Cariri. Preso terceiro suspeito de participar do estupro coletivo contra uma mulher em Alagoa Nova. Lançada a campanha Natal Sem Fome 2024. E você vai ver no quadro Exemplos do Bem de Hoje o trabalho de voluntários que ajudam mulheres na luta contra o câncer de mama. O JPB começa agora. Boa noite. A gente começa o JPB 2 de hoje falando sobre um caso que chamou a atenção de toda a Paraíba. Quatro pessoas foram presas suspeitas de estarem com menores de idade em um motel. Esse caso aconteceu em Pombal, no sertão do estado. Ademar Trigueiro traz as informações. O JPB 2 faz agora o primeiro intervalo. Daqui a pouco você vai ver uma feira de economia solidária que está acontecendo no IFPB. E tem mais uma reportagem. Ela vai mostrar como as pessoas pretendem usar o 13º nessa reta final do ano. Olha, sai daí não. A gente volta já. E está acontecendo uma feira de economia solidária no IFPB daqui de Campina Grande. Um encontro de vários empreendedores do Agreste Paraibano. O evento também oferece uma programação cultural. Arthur Lira foi lá conferir de perto. Planejamento, hein? O JPB 2 faz outra pausa. Na volta a gente mostra o lançamento da campanha Natal Sem Fome. E um exemplo de voluntários que doam tempo e amor às mulheres com câncer de mama. Não saia daí. O JPB volta já. Você vai ver agora como foi a abertura do Motofest ontem aqui em Campina Grande. O evento está acontecendo no Parque do Povo. Motociclistas de todo o país participam do evento que segue até o próximo domingo. E o mais importante, os alimentos serão arrecadados e também destinados à campanha Natal Sem Fome, que tem o apoio da Rede Paraíba de Comunicação. Olha, eu provei desse abraço. Esse abraço, ele é diferente. É o abraço de Dona Maria José. Ela abraça com muita ternura, com muito amor. Ela faz a mulher que está nesse tratamento contra o câncer sentir mais autoestima e se sentir mais forte para enfrentar cada uma das dificuldades. E o JPB 2 vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua companhia e pela companhia de toda a família. Uma excelente noite para você. Um ótimo fim de semana. Muita saúde e muita paz. Segunda-feira, Carlos Siqueira está aqui de volta no estúdio. Boa noite. A gente se vê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. JPB 2. Oferecimento. Rede Farma. A farmácia do menor preço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.